Boa noite, Marcio, tudo bom? Vitor Peixe, outro da Web Rádio de Placa, prazer em falar contigo. Você coloca no finalzinho do jogo o Lohan, no lugar do Léo, e ele entra e faz o gol. Qual é a sensação de acertar na substituição e qual o ensinamento fica para o restante do campeonato e da temporada? Olha, o que a gente detectou é que a gente estava chegando no último terço ali, cruzando a bola, mas a gente não tinha esse jogador de área, né? O Léo é um jogador que já tem uma movimentação até melhor do que o Lohan, mas ele sai muito da área, né? E aí a gente decidiu colocá-lo pra preencher essa lacuna que a gente estava sentindo, os cruzamentos estavam acontecendo e graças a Deus a gente foi feliz, né? Nem sempre as coisas acontecem como a gente pensa, mas a gente tem que agradecer a Deus de a coisa ter saído do jeito que a gente pensou e nós conseguimos um empate naquela altura muito importante.